A luz da festa de Hanukkah nas nossas vidas. O que é Hanukkah? O que significa luz? Qual foi o maior milagre? A guerra ou o azeite que de um dia durou oito? Quando exatamente foi decretada essa festa que pouquíssima gente sabe? Quanto tempo ainda ficou em pé o segundo templo depois que a gente conseguiu salvar ele dos grecosírios? Qual era a arma principal dos gregos? E muito mais nesse vídeo que você vai começar a assistir agora. Se você já gostou da introdução e dos temas que você vai estudar aqui comigo hoje, aproveita para curtir e compartilhar, se inscreve no canal e bora torar na veia para a gente aprender sobre esse assunto. Hanukkah, se você pegar em hebraico para o português, Hanukkah significa descansaram, em K, K é 25 na numerologia, justamente 25 de Kislev, é quando o povo judeu pôde descansar porque venceu a guerra dos Macabeus ou Hashmonaêus, que tem uma pequena diferença que eu já vou explicar, contra os grecosírios que tomaram Jerusalém, inclusive o templo, e estavam destruindo eles aos poucos, colocando lá idolatria. Hanukkah descansaram, dia 25 de Kislev. Agora, se você pega a palavra toda Hanukkah, significa celebração, mas principalmente inauguração. Hanukkah vem da palavra inauguração porque reinauguramos o templo de Jerusalém para voltarmos a fazer todas as mitzvotas que participavam desse local. Qual era a mitzvah que mantinha uma luz sempre acesa? Nertamid era a luz da menorá. A menorá, diferente da Hanukkah, como vocês estão vendo nesse vídeo, tinha sete braços. Era feita de um ouro, mas não só ouro, era feita baseada numa peça inteira. Você não colava e soldava peças, tinha que ser feita a partir de um bloco inteiro de ouro maciço. A menorá era acesa, sete braços e acontecia milagres. A vela do meio, e você tinha três de cada lado, formando outro dos sete. A vela do meio, do azeite, a lamparina dela ficava com fogo apontado para os céus. A da esquerda, para a direita de vocês, apontava para o centro. E a da minha direita, que a esquerda de vocês, apontava para o centro, mostrando que as luzes estavam para o centro, assim como tudo estava, para Hashem, para Deus. É um milagre. Todo dia era aceso e nunca ficava apagada, porque já se trocava o mantinho aceso e se trocava o mantinho aceso. Quando os greco-seiros entraram e destruíram tudo, e terminou a guerra, a gente vai agora um pouco para o final da guerra para explicar o milagre mais falado, que é o do azeite, encontraram apenas um par Hashem, apenas uma pequena latinha de azeite puro e com a assinatura do sumo sacerdote, que estava caché, propício. Ok, estava lá, que durava um dia, já sabiam, não precisava estar escrito, um dia. Acenderam e ela ficou acesa por oito dias ao todo. Foi decretado uma festa? Não. Hanukkah só foi decretado uma festa de acordo com a Torá Oral, tratado de Shabbat, no ano seguinte. Sabe por quê? Porque muitos milagres aconteceram na história do povo judeu, isso não significa que virou uma festa por si só. A abertura do Mar Vermelho é o sétimo dia de Pesá, mas não foi feita uma festa à parte por ela. Quando Yosho Abinu Josué estava lutando em Israel e pediu para Hashem, para parar o sol, parar a lua, parou todas as constelações, para ele continuar guerreando, não teve uma festa. Quando o Rio Jordão abriu para o povo judeu entrar em Israel, não foi feita uma festa. E assim vários e vários milagres. Por isso que os sábios decretaram a festa de Hanukkah, não quando o milagre aconteceu, porque milagre pode acontecer, quando se ele acontecesse espiritualmente no ano que vem. Os sábios viram cabalisticamente falando que a luz de Hanukkah voltou a descer para o mundo no ano seguinte, 25 de Kislev, também no ano seguinte. No ano seguinte. Então foi decretada, já no primeiro ano seguinte, a festa de Hanukkah, a festa das luzes. Mas esse foi um milagre. Qual foi o segundo milagre? A guerra. Olha que interessante, pessoal. Se você pegar Torá Oral, tratado de Shabbat, ele fala muito mais sobre o milagre da vela. E no finalzinho lembra que a gente venceu os grecosíris, como se fosse um detalhe a guerra. Já no Sidur, que também foi escrito há quase dois mil anos atrás, e a gente lê na festa de Hanukkah, e nos dias de... E a gente começa a ler. Matetial beniohanan, o grande Koenagadol, somos sacerdotes. Tem um texto no livro de rezas que a gente faz com uma quéssimo na festa de Hanukkah. E lá é o contrário. Lá é falado sobre a festa, que os puros venceram os impuros, os elevados aos rebaixados, os poucos venceram os muitos, os fracos venceram os fortes. Guerra, guerra, milagre da guerra, guerra. E no final, veio Idlico, Nerod, Berat, Soterev. Eles acenderam velas em seus quintais. Em seus quintais. Essa é a melhor tradução. Ou seja, pessoal, o Sidur bate na tecla do milagre da guerra. Se a gente olhar minuciosamente, a gente poderia audaciosamente dizer que na guerra teve muito mais de milagre. Por quê? Porque o azeite era para acender um dia. E ele acendeu mais sete. Então, o primeiro dia não foi milagre. Mas ele ficou aceso mais sete. Sete dias foi um milagre. E aí, você poderia perguntar, por que eu acendo por oito? Eu deveria acender por sete. Porque o milagre mesmo foi ter acendido por mais sete dias. O primeiro já acenderia de qualquer forma, mesmo sem milagre? Resposta é que o azeite que acendeu por mais sete dias já era milagroso e especial desde o primeiro. Ok, mas isso foi um milagre. Maravilhoso, mas um. Na guerra, era um milagre sem parar. E o Did, que conseguiu pegar um comandante da greco-síria e da queijo, salgou, embebedou e conseguiu matar ele e levou a cabeça dele. Os gregos começaram a ver. Caramba, a chama está fazendo um milagre para eles. Várias figuras nos céus que Hashem fazia, mostrando os gregos perdendo, mostrando os gregos sendo engolidos por animais selvagens, mostrando que eles iam perder. Hashmonaim. Pessoal, nós temos uma diferença na guerra entre os Hashmonaíos, os Hashmonaim e os Maccabim. Maccabim eram todos que se juntaram com a família dos sacerdotes para lutar por Deus. Milashemelai. Quem está com Hashem, vem comigo. Eles são chamados de maccabeus. Podiam ser sacerdotes ou não. Hashmonaim. Eram aqueles apenas da família do Mateteau, Beniohan e Konegadol. E todos esses da família, que eram os coanímicos que foram também para a luta. Era só milagre. Pensa em algumas centenas entre pessoas, entre sacerdotes, que normalmente eram pessoas mais gordinhas, porque comiam muita carne, trabalhavam o dia inteiro no tempo. Não era fazer um cooper todo dia. Não era malhação. Não era soldado de guerra. E você pega Maccabim, que muitos deles eram estudiosos da Torá, que não eram um ar dos Schwarzenegger da vida. Não era. E esses se juntaram e venceram centenas de milhares de soldados. Eu falo centenas de milhares, mas era mais de um milhão. Ou seja, eles venceram mais de um milhão de soldados. Eles viram ter 200, 300, 400, por mais que não existe o número exato. Era isso. Jogavam flechas e Hashem colocava o endereço certo e acertava alguém. Elefantes africanos utilizados para pisotear. Eram derrubados com rezas, com nomes de Hashem, com pequenas pedras. Os fracos venceram os fortes. Os poucos venceram os muitos. No milagre da guerra, não foi visto apenas um milagre. Foram vistos centenas de milagres. E eu até coloco aqui a minha audácia para dizer que possivelmente milhares de milagres aconteceram ao longo da guerra contra os Yevanim, os gregos, mas que era o império já de grecos sírios. Pessoal, a maior parte do povo judeu estava se helenizando. Que no hebraico fica mais interessante, né? Era agregando. Vem da ideia de agregar. Quando você fala hoje em dia temos que agregar sabedoria, é porque veio da ideia do império grego. Que eles pegavam tudo que era de todo mundo, colocavam para si e diziam nós estamos certos. A gente é o dono da arte, do teatro. A gente é o dono de tudo. Agregar vem de grego. Em hebraico é mitiavenim, aqueles que se tornam grego. Em português ficou helenistas, os que se helenizaram. A maior parte do povo de Israel largando a Torá, ou sendo proibido pelo império grego de estudar Torá, se entregaram para os gregos. E aqui vem a maior arma que eu falei para vocês na introdução desse vídeo. A maior arma dos gregos era escurecer os olhos do povo de Israel, arrancando-lhes a Torá. Esse era o poder dos gregos. Os gregos proibiram estudar Torá, os gregos proibiram cumprir o Shabat e os gregos proibiram que os pais fizessem Brit Milá, circuncisão judaica nos seus bebês, que é feito ao oitavo dia, dependendo de uma questão de saúde, pode ser feita depois. Pessoal, se você tira o Shabat, que é a base da nossa semana, que é a criação do mundo, quer lembrar de quem? Que Hashem é Hashem, Hashem é tudo. Se arranca isso. Se você tira o Brit Milá, que é o pacto de um filho e homem com o povo judeu. E se você tira o estudo da Torá e ainda você tira uma outra proibição que os gregos fizeram aqui dos shahodas, vocês não podem mais inaugurar o mês, dizendo mês que vem, começa na data tal, esse vai ser o primeiro dia do mês judaico. Não. Porque os gregos queriam que os judeus se perdessem no tempo. Eu já não sei mais que mês eu estou, eu já não sei mais que dia da semana eu estou, porque não tem Shabat. Eu não sei mais se meu filho realmente é judeu, não tem Brit Milá, não tem circuncisão. E depois foram humilhando mais, humilhando mais. Obrigavam mulheres virgens a casarem com comandantes ou qualquer tipo de grego. Muitas mulheres se mataram. E esse é um caso que é permitido pela Torá se matar. Que era para não ter relação sexual proibida. Hoje em dia também, Deus me livre, se um homem ou uma mulher, tanto faz, faz relação sexual proibida ou morre, melhor morrer. Nesse caso, a pessoa pode até tirar a própria vida. obviamente que estou falando de um modo aqui, de uma forma aqui muito concisa, muito resumida. Existem muitas leis sobre isso, eu tenho aulas sobre isso no meu canal e também dentro dos meus cursos. A pessoa precisa estudar a fundo esse tema. Mas é melhor morrer do que se entregar sexualmente. E as mulheres do povo judeu, muitas vezes elas fizeram isso. Então é importante saber, poucos se mantiveram elevados e muitas mulheres se mantiveram elevadas. De novo, de novo as mulheres salvando a pátria, literalmente mantendo o recato, mantendo a doçura, mantendo a sutileza e a elevação, não deixando o povo judeu se perder. Pessoal, 25 de que se leve? A gente começa a acender a primeira vela. Existem várias formas de você acender ou botar chamas, tá? Basicamente, você bota o chamas no lugar um pouco mais alto ou mais baixo. O que importa é que você diferencie o chamas. O chamas é uma vela ou um copinho de azeite que vai ficar tomando conta das outras velas. Ele não tem santidade, ele apenas está lá como guardião para que caso acabe a luz na tua casa e esteja velas acesas, velas que têm elevação, têm luz, santidade, acesas, se acaba a luz da casa e você agora vai ler um livro, é proibido você usar os primeiros 30 minutos das velas com luz sagrada para ler um livro. Porque você está desprezando a luz dessa vela. Então o que você faz? Você acende uma a mais. Esse é o objetivo do chamas. Apenas esse. Esse é o guardião das outras velas. Caso eu acabe usando a luz da vela de Hanukkah, na verdade eu usei de onde? Do chamas. Que pode estar aqui, pode estar aqui. Cada lugar vai estar estético. Primeiro dia acendo uma. Segundo dia eu acendo duas. Terceiro dia acendo três. Até que chega no oitavo dia eu vou acender oito velas, tá? Eu tenho que fazer pra rota, eu tenho três bênçãos no primeiro dia e no próximo vídeo eu vou falar mais em detalhes sobre isso. A partir do segundo dia eu só tenho duas bênçãos e assim eu vou acendendo e agradecendo a Shem. A vela tem que ficar acesa pelo menos 30 minutos que é o tempo que os sábios decretaram que é o tempo mínimo pra eu sentar e refletir e rezar pra Shem e ficar 100% conectado apenas com o milagre da vela. Por mais que eu esteja dizendo aqui popularmente a palavra vela o ideal é ser feito com azeite. Melhor ainda se for um azeite extra virgem. O azeite mais puro porque esse era utilizado na época do tempo. O outro nível que eu posso utilizar um pouco mais baixo mas é bom demais é óleo. O outro nível que é mais simples mas você também estará cumprindo o mandamento e a Shem vai ficar muito feliz com você é acender com uma vela normal de parafina. Tem vela que é feita de óleo vela de parafina toda essa é a Shem. A única vela que é proibida é a vela que foi feita num centro espírita X, Y, Z que foi feita com paganismo com idolatria e que por mais que nós aqui temos muito respeito a toda e qualquer religião mas se ela foi feita a vela por um santo é chamado de vela de idolatria. Vela por um morto X que vai me responder qualquer tipo de paganismo ou idolatria que a vela foi feita com aquele intuito a vela não mais é permitida. Agora vela industrializada de supermercado que foi simplesmente feita de uma marca qualquer vela por fazer vela para vender já é cachéria. Você não precisa comprar uma vela numa loja cachéria que só dessa forma é cachéria. Não é verdade. Tá bom? É melhor porque eu vou ter certeza absoluta mil por cento? Sim. Porque eu não preciso olhar de onde veio se a fábrica fez com o intuito. Verdade. Mas não só essa vela é cachéria. Tempo mínimo que a vela tem que ficar ardendo é trinta minutos. Então se você pega uma vela que está escrito que fica trinta minutos mas na péssica ela fica quinze problema sério porque a gente não cumpriu a mitzvah. Tô na dúvida. Testa. Pega uns dias antes de Hanukkah pega essa vela e marca a hora. Ah, botei três da tarde. Ah, ela queimou e ela apagou três e quarenta. Quarenta minutos. Tenta de novo. Faz umas duas, três vezes o teste para ver se é um padrão. Pode. Ah, vela colorida. Pode. Não tem problema nenhum. Então, vela lilás com bordô gelo trinta e três. Pode. Todas as tonalidades de cor de vela podem. Não existe lei judaica dizendo que é proibido tal cor de vela. Vela rosa, véssica, bordô OX3436. Todos esses podem sem problema nenhum. Mais alto nível é azeite extra virgem. Aquele que seria comestível. E o nível comum mas que a Xem vai ficar muito feliz com o teu mandato mas muito orgulhoso de você é também a vela. Esses trinta minutos que a vela está acesa reúne a família. Conta histórias de milagres. Conta a história para os teus filhos para a tua esposa para os teus pais dependendo de quem ali está mais inteirado no assunto sobre a época dos gregos que a gente venceu que a gente fazia mitzvot que a gente fazia vontade de Hashem. Pessoal, é isso. Antiorros, o perverso, aquele que dominava o império greco-sírio achou que o povo judeu ia ser derrubado fazendo alguns decretos. Mas o império grego virou museu. Virou historinha. E o povo judeu está vivo para todo o sempre. A Torá está viva para todo o sempre. O deus de Israel a Kadosh Baruhu todo poderoso está vivo. para todo o sempre. Todos aqueles que tentam derrubar a Torá todos aqueles que tentam derrubar o povo judeu todos aqueles que tentam derrubar Israel vão virar pó ou vão virar museu que a gente dá um passeio no Domingão para rir um pouquinho da história deles. Mas no final das contas a Torá fica para todo o sempre. Essa é a ideia da Fez Hanukkah. Se você pode acender uma vela mostrando a luz para que todo mundo veja acenda. Se você está em um andar tão alto que ninguém vai ver que é basicamente acima de 10 metros acima do terceiro andar. Se você mora no quarto andar para cima e não tem vizinho de frente é melhor você pegar na parte central da casa. Pega um buffet ou uma bancada da casa própria mesa acende a vela e as pessoas da casa vão ver. Isso significa propagar o milagre porque o intuito principal do acendimento das velas de Hanukkah é propagar. Persuma Denissa que é a propagação do milagre. Ah, mas eu moro no décimo andar mas eu tenho um prédio na minha frente que tem 10 andares e tem muita gente me olhando. Bota na janela também. Mesmo que você esteja no quadragésimo andar se tem gente na tua frente e muita gente vai estar olhando deixa. Ah, mas tem cinco pessoas. Também. Época de antissemitismo como momentos que a gente está vivendo nesse ano muito antissemitismo no mundo e você não quer ficar se expondo não tem problema nenhum coloca dentro de casa. Mesmo que você está no andar baixo e teria gente olhando mas você quer fazer dentro de casa por questão de antissemitismo no problem coloca dentro de casa. Se você mora sozinho também é considerado que você está propagando um milagre para si mesmo mas o melhor é que mais pessoas vejam. Então se você não quer colocar na janela mas você mora sozinho pelo menos chame alguém para ver as velas. Tá? Chame alguém para ver as velas como forma de propagar o milagre. O ideal é que você chame judeus para ver porque o judeu tem a obrigação de fazer halukah. Mas se você não tem como chamar amigos judeus mas pode chamar amigos não judeus se você mora num prédio com portaria pode chamar o porteiro também é uma forma de você falar sabe por que dessa vela pessoa tal ou senhora tal porque o povo judeu passou por tal e tal sofrimento mas a gente conseguiu vencer com a nossa luz com a Torá com a nossa resiliência com a Shem todo poderoso a gente conseguiu vencer e dessa forma você estará propagando o milagre de Hanukkah. Fora isso tem comes e bebes muito gostosos que eu vou falar no próximo vídeo sobre Hanukkah para que você aproveite melhor ainda porque tem jogos para fazer nessa tem tanta coisa que você vai amascutar no próximo vídeo aqui do nosso canal do YouTube sobre Hanukkah também então vai Torá na Veia tudo de bom Hanukkah Samer muito doce muito alegre para você que a gente abençoe com luzes com milagres peça milagres para a Shem principalmente os primeiros 30 minutos das velas acesas e vai Torá na Veia e vai Torá em no fim e vai Torá o o e vai Torá